A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amém, salvai Portugal. E neste quarto mistério, peço que parem por favor, neste quarto mistério, depois de termos contemplado os restantes dolorosos, continuamos com os mistérios dolorosos e particularmente neste vamos meditar em Jesus que caminha para o Calvário, para o Monte Calvário. Os soldados conduziram-no para o crucificar. Pelo caminho lançaram de mão um certo Simão de Sirene para o ajudar a carregar a cruz. Levaram então Jesus a um lugar chamado Gólgata, que quer dizer o lugar do carânio. E nós vamos recomendar ao Senhor, neste mistério em que Jesus caminha para o Calvário, vamos recomendar ao Senhor da vida para que na nossa comunidade aqui de Osda Ribeira sejamos capazes de praticar a caridade com todos os que sofrem. E caridade não é caridadezinha, caridade é a solidariedade, significa também empenharmos um pouquinho mais também, se calhar, na linha daqueles que mais sofrem. Vamos ter presente esta intenção. Aleluia! Amém! Amém! Aleluia! Amém! Aleluia! Aleluia! Que se pode entre mulheres, bem-vindo é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, curai-te por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Algaria, chegue a graça, o Senhor é convosco, bem-vindo as suas mãos entre as mulheres, bem-vindo é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, curai-te por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meus ressores, perdoai-nos e vibrai-nos do fogo do inferno. Ó meus ressores, perdoai-nos e vibrai-nos do fogo do inferno. Perdoe-nos os nossos familiares, amigos, benfeitores que o Senhor chamou. Vais, Senhor, e tanto descanso. Descansem em paz. Amém. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Amém. 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 Amém.